Bruno Rocha do Forró Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Bato o inferno com seu amor Deixar de ser peão, de ouvir modão meu violão Não deixo não, eu não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não, eu não deixo não Deixar de ser peão, de ser vaqueiro, ouvir forró Não deixo não, eu não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não, eu não deixo não Não deixo não, eu não deixo não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Bato o inferno com seu amor Deixar de ser peão, de ouvir modão meu violão Eu não deixo não, eu não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não, eu não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró Eu não deixo não, eu não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Eu não deixo não, eu não deixo não Não tem amor que vale isso não Bruno Rocha do forró Esse sim é fé Bruno Rocha 2018 pra vocês Eu queria deixar aquele abraço para meu amigo Joãozinho do Espetinho Lá do Barzinho, fim de tarde em Varzelândia Se você achou que eu estava te olhando Se tenho que bailar contigo hoje Vi que os seus olhos estavam tomando o meu Mostra-me o caminho que eu já vou Se você é um imã, eu sou seu metal Vou me aproximando e amando mais Só de pensar me acelero o pulso Tá, já tô gostando mais do que o normal Todos meus sentimentos tão pedindo mais Mas tô bem, não estou em aturo Despacito Eu quero respirar teu corpo despacito Irmã nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo todo manuscrito Despacito Eu quero respirar teu corpo despacito Irmã nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo todo manuscrito Eu quero respirar teu corpo Eu quero ver o teu cabelo Balhar em teu ritmo Ensina minha boca Os seus lugares favoritos Deixa eu ultrapassar Da zona de perigo Esquecer teu grito E esquecer teu apelido Despacito Eu quero respirar teu corpo despacito Irmã nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo todo manuscrito Despacito Eu quero respirar teu corpo despacito Irmã nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo todo manuscrito Se você achou que eu estava te olhando Se tenho que bailar contigo hoje Vi que os seus olhos estavam chamando o meu Mostra-me o caminho que eu já vou Se você é o irmã eu sou seu metal Vou me aproximando e amando mais Só de pensar me acelero o pulso Tá, já tô gostando mais do que o normal Todos meus sentimentos estão pedindo mais Mas tudo bem não estou em apuro Despacito Eu quero respirar teu corpo despacito Irmã nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo todo manuscrito Despacito Eu quero respirar teu corpo despacito Irmã nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo todo manuscrito Eu quero ver o teu cabelo Balhar em teu ritmo Me ensina a minha boca Dos seus lugares favoritos Deixa eu ultrapassar Na zona de perigo Escrever teu grito E esquecer teu apelido Despacito Eu quero respirar teu corpo despacito E afirmar nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo todo manuscrito Despacito Eu quero respirar teu corpo despacito Afirmar nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo todo manuscrito Beleza gente Vamos gravar mais uma música aí Simbora no estúdio de Essa música aqui é minha É do Bruno Rocha Essa música da minha autoria Vamos lá Eu vou gastar de gole Planeta dos CDs e DVDs Alô pra Hilton em Varzelândia Um abração pra aquela galera de Varzelândia Beleza? Eu vou gastar de gole Eu vou gastar de gole Eu vou gastar de gole Tudo que eu ganho Eu vou gastar de gole Eu vou gastar de gole Vou gastar de gole Tudo que eu ganho Olha os meus pais sempre diziam Para me juntar dinheiro Mas juntar dinheiro Como se eu sou um cachaceiro Trabalho o dia inteiro De segunda a sexta-feira Chego o fim de semana Vou gastar o meu dinheiro Meus pais sempre diziam Para me juntar dinheiro Mas juntar dinheiro Como se eu sou um cachaceiro Trabalho o dia inteiro De segunda a sexta-feira Chego o fim de semana Vou gastar o meu dinheiro Vão beber Vão beber e vão curtir Com moderação Beleza? Eu vou gastar de gole Vou gastar de gole Vou gastar de gole Tudo que eu ganho Eu vou gastar de gole Vou gastar de gole Eu vou gastar de gole Tudo que eu ganho Eu não tô nem aí Se eu morrer Não levo nada Meu negócio é parreia Gastar com a mulherada Vou gastar de gole Eu vou gastar de gole Vou gastar de gole Tudo que eu ganho O meu alôzão vai pro meu amigo lá de Campo Redondo É o velhador Mazinho e toda a galera lá de Campo Redondo E Santa Rida, beleza? Eu vou gastar de golo, eu vou gastar de golo Eu vou gastar de golo e tudo que eu ganho Eu vou gastar de golo, eu vou gastar de golo Eu vou gastar de golo e tudo que eu ganho Vamos gravar mais um aí meu amigo Essa também é do Bruno Rocha do Forró E o lançamento é esse aqui É pra tocar nos paredões Opa! É dia de sol, eu vou beber e curtir Com meus amigos, hoje eu vou sair Eu pego minha motinha, eu vou dar uma lavadinha Vou colocar gasolina, eu vou dar uma saidinha Já mulherada, cresce que vestir Desce mais uma cerveja, garçom Me dá um uísque aí Desce mais uma cerveja, garçom Me dá um fogo no cupi E hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou Me dá um uísque aí Me dá um uísque aí Me dá um uísque aí Meus amigos, eu vou me divertir Desce mais uma cerveja, caçom, me dá um uísque aí Desce mais uma cerveja, caçom, me dá um uísque aí Mas hoje eu vou Hoje eu vou Me dá um fogo aí, me dá um fogo aí, me dá um fogo aí E vamos de sucesso, e vamos de sucesso aí E pode balançar, e pode balançar Um abração aí a toda a galera de Brejo Grande Convidei a mulherada pra dançar o rela, rela, rela Puxa o rela, coxa a rela no peitinho dela Meu rela tá gostoso na fuma de Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Convidei a mulherada pra dançar no rela, rela, rela Puxa o rela, coxa a rela no peitinho dela Meu rela tá gostoso na fuma de Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Chegou um guarda só pra chatear E disse meu amigo esse forró tem que parar Chegou um guarda só pra chatear E disse Bruno Rocha o forrózão tem que parar Nós amarremos o guarda e ficou no rela, rela, rela Puxa o rela, coxa a rela no peitinho dela Meu rala tá gostosa na comadre Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Nós amarremos o guarda e ficou no rela, rala, rala Puxa o rela, coxa a rela no peitinho dela Meu rela tá gostosa na comadre Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Vamos arrancar a poeira, velha do salão aí Bate a putina no chão aí Convidei a mulherada pra dançar Chegou um guarda só pra chatear E disse Bruno Rocha o forrózão tem que parar Chegou um guarda só pra chatear E disse Bruno Rocha esse forró tem que parar Nós amarremos o guarda e ficou no rela, rela, rela Puxa o rela, coxa rala no peitinho dela Meu rela tá gostosa na comadre Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Nós amarremos o guarda e ficou no rela, rela, rela Puxa o rela, coxa rala no peitinho dela Meu rela tá gostosa na comadre Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Bruno Rocha do Forró pra vocês Alô São João da Ponte Alô Vazelândia, alô Ibiracatu É Bruno Rocha do Forró, viu? Quando estou sozinho, mesmo sem querer Eu penso em você Entro no seu Orkut, grito no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento, nem parece amor virtual Por que você some? Apareça por favor, me dê um sinal No MSN, a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade, que vem depressa amor Bruno Rocha vai cantar Cadê você? Que sumi, não sumi Só sei dizer Seu nome, seu nome Quando estou sozinho, mesmo sem querer Eu penso em você Eu penso em você Entro no Facebook, clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento, nem parece amor virtual O Bruno Rocha do Forró, me dê um sinal O que você some? Apareça por favor, me dê um sinal No MSN, a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade Te quero de verdade, que vem depressa amor O Bruno Rocha vai cantar Cadê você? Cadê você? Que sumi, não sumi Só sei dizer Seu nome, seu nome Olha o Bruno Rocha do Forró com sucesso novo aí Leve esse show para a sua cidade O telefone de contato é 99863-8685 Oh bicho bom, bicho bom, bicho bom Oh bicho bom, bicho bom É mulher Oh bicho bom, bicho bom, bicho bom Oh bicho bom, bicho bom É mulher Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé Oh bicho bom, bicho bom, oh bicho bom Se a mulher foi feita de uma costela, imagine só se fosse feita de filé Não sou casado, mas também não sou solteiro Só desquitado eu não tenho compromisso Não sou casado, mas também não sou solteiro Só desquitado eu não tenho compromisso Se o bicho que mata homem é mulher, tenho certeza que eu ainda morro disso Se o bicho que mata homem é mulher, tenho certeza que eu ainda morro disso E o pior que é bicho bom mesmo, né? Se o pecado do mundo for esse Se a mulher foi feita de uma costela, imagine só se fosse feita de filé Se a mulher foi feita de uma costela, imagine só se fosse feita de filé Se a mulher foi feita de uma costela, imagine só se fosse feita de filé Se a mulher foi feita de uma costela, imagine só se fosse feita de filé Não sou casado, mas também não sou solteiro Só desquitado eu não tenho compromisso Não sou casado, mas também não sou solteiro Só desquitado eu não tenho compromisso Se o bicho que mata homem é mulher, tenho certeza que eu ainda morro disso Se o bicho que mata homem é mulher, tenho certeza que eu ainda morro disso Alô Simão, alô Jefim, aquele abração meu rei Abração pra toda a turma do chapéu aí, viu? Que gosta de cavalo e de vaquejada Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loura e tem morena, dos olhos cor de mel O loco tô chamando pra correr o gado O vaqueiro bebendo e o cavalo selado Mulher gritando, dar que bancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro morrendo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro morrendo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Basinho, fim de tarde em Varzelândia Alô, Joãozinho Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem louro e tem morena Dos olhos cor de mel O loco tô chamando pra correr o gado O vaqueiro bebendo e o cavalo selado Mulher gritando, dar que bancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro morrendo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Pode soltar no paredão, pode soltar no paredão Segura o vidro, capo redondo Em breve estamos aí, beleza? Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai passando, se ligando, meia volta vai rodando e tá ficando bom A macharada enche a cara de cachaça, todo mundo cai na graça, vou comer batom Há uma vez hora todo mundo arrochando, a galera acompanhando, não se vê ninguém parado Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Um bebê E pode balançar É Bruno Rocha do forró Eu vou abrir o porta-mala desse carro, pra você ver que meu som tem moral Eu vou abrir o porta-mala desse carro, pra você ver que meu som tem moral Vou balançar o telhado da cidade, som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade, som desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir o porta-mala desse carro, pra você ver que meu som tem moral Vou balançar o telhado da cidade, som desse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai passando, se ligando, meia volta vai rodando e tá ficando bom E a macharada enche a cara, se balança, todo mundo cai na dança, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo animado, a galera arrojando, não se vê ninguém parado Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Olha o Bruno Rocha do Forró 2018 aí E pra cantar essa música comigo eu queria convidar meu amigo Isaac Vocalista O produtor do Estúdio D Vamos lá Isaac fazer essa canção Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, um encontro casual Você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar Eu dei um toque em sua mão e começamos a conversar Falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro Eu queria um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda numa cadeira de rodas Pois é apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro qualquer Te respeito como manda as normas Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Eu sou igualzinho a você Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Eu sou igualzinho a você Falei dos meus sentimentos que estavam presos por dentro Eu queria um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda Se essa conversa incomoda numa cadeira de rodas Pois é apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro qualquer Eu sou um cidadão como o outro qualquer Te respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você 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 Eu sou igualzinho ugs